Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como instalar o pixel do Facebook Ads na Eduz. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Para isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será, então, aberto o dashboard da Eduz e o que nós podemos fazer é vir no lado da esquerda. Então, vamos no menu lateral até um pouco mais abaixo no botão escrito links. Vamos clicar e ao clicar na página de links, vai mostrar a opção de meus links de divulgação e aqui vai pedir para a gente selecionar um produto. Vamos clicar, ele vai listar todos os produtos que nós temos adicionados e nós podemos selecionar o nosso produto e clicar no lado da direita em confirmar. Ao selecionar o produto, vai abrir, então, algumas opções de configuração e o que nós vamos fazer é vir abaixo na opção configurações avançadas e clicar no botão pixel de conversão. Ao clicar, ele vai abrir um pop-up com diversas opções de configuração e o que nós iremos fazer é selecionar o ícone do Facebook e aqui, para configurar, ele vai pedir para você informar o ID do pixel do Facebook. E o que vamos ter que fazer, então, é acessar a plataforma do Facebook e achar SD. Então, o que vamos fazer é acessar a plataforma do Facebook Business ou agora o Meta Business Suite pelo link business.facebook.com. Você vai acessar com a sua conta. Ele vai abrir na página do Meta Business e o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo, na opção configurações. Vamos clicar. Será aberta uma nova página e aqui, novamente, na esquerda tem um menu onde nós vamos na opção fontes de dados. Vamos clicar. E aqui, em fonte de dados, vai aparecer um novo submenu e vai ter um botão chamado conjunto de dados. E ao clicar em conjunto de dados, ele vai mostrar todos os pixels que você tem configurados dentro da sua conta do Facebook e o que nós vamos fazer é ou você já tem um pixel e vai reutilizar ele então, aí, você só vai pegar a ID ou você vai criar um novo pixel e, para isso, vai vir acima, no botão adicionar criar um novo conjunto de dados e ele vai pedir um nome você coloca o que você quiser eu vou colocar de exemplo, apenas pixel edus e, no lado da direita, clicar no botão criar e, após criar, agora, o pixel já está aqui então, pixel edus, a gente criou ele vai falar que pertence a, nesse caso, host to be e, o que nos importa, é onde está a identificação então, aqui, vai ser a ID e você, simplesmente, vai vir no número que vai estar do lado e, clicar nele para copiar após copiar, agora, então, você já copiou a ID do pixel do Facebook pode voltar para edus e, aqui, você vai no campo ID do pixel do Facebook vai dar um CTRL V para colar e, após isso, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar e, prontinho, agora, você já cadastrou corretamente o pixel do Facebook então, aqui, já mostra um check no pixel do Facebook e ele já está configurado corretamente então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e, se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais nos vemos no próximo vídeo e tchau e, tchau, tchau